Olá gente boa, sejam de novo bem-vindos ao meu canal, meu nome é Silvia e estou aqui para fazer a segunda parte do tampo da mesa que eu já publiquei no canal. O que é que eu venho fazer hoje? Venho fazer a mudança da cor. Eu comecei assim com um branco, que é para depois eu poder expor as minhas pecinhas, estão a ver? Com o branco depois vai sobressair muito mais, mas agora eu achei que podia trocar um pouquinho, trocar a cor também para um tom claro. E então eu aqui vou fazer a mudança da cor. Isto já está num bom tamanho, como vê já cobre parte da minha mesa e vou terminar aqui esta carreira para vos mostrar como é que eu mudo a cor. Então, tinha aqui dois pontos altos, a correntinha, vou fazer dois pontos altos para terminar a minha carreira e fazer um ponto, uma corrente. E aqui eu já vou mudar o fio, já vou trocar o fio. Como é que eu faço a troca do fio? Um, dois, três, enfio a minha agulha e já vou buscar a outra cor, já vou buscar a outra cor e puxo já com o novo fio com a nova cor. E eu vou subir aqui as três primeiras correntinhas, um, dois e três e vou dar a volta aqui ao trabalho para vocês verem. Os fios vão ficar assim, mas eu vou aqui, vou cortar assim uns fios um bocadinho mais pequeninos, que é para me dar mais alto. E então dou aqui dois nozinhos, um e dois e já posso prosseguir com o meu trabalho. Depois, no fim, eu faço os arremates da linha. Eu aqui enganei-me que não se começa, não se começa o trabalho, a nova carreira, quero dizer, com três pontos altos. Vocês já sabem isso, não é? Já se já fizeram grande, assim um tamanho grande como o meu, já fizeram várias vezes a subir a carreira. Mas eu vou aqui repetir, fiz aqui a minha emenda, vou prosseguir com pontos baixíssimos até ao espaço do leque, sobre três correntes, aqui sim, eu vou fazer as três correntes e dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e vou prosseguir o meu trabalho conforme eu estava a fazer até aqui, aumentando o tamanho até uma medida que já me cubra bem o tempo da minha mesa de trabalho. Então, continuamos sempre com até aqui, uma corrente, dois pontos altos no próximo espaço, uma corrente, dois pontos altos no próximo espaço e vou continuar assim com esta nova cor, que também é uma cor clara, que é um tom nude ou cru, eu não sei como é que vocês chamam aí nos vossos locais onde vocês vivem. E pronto, já fiz aqui a mudança da cor, vou prosseguir com o meu trabalho. Por favor, quem não estiver inscrito, subscreva-se, partilhem muito, que é para chegar ao maior número de pessoas possível e não se esqueçam de falar comigo na minha página do Facebook, que é Coisas e Loisas e que tem esta fotografia para que vocês me possam encontrar. Continuem o vosso trabalho, tirem fotografias, mostrem-me que eu quero ver o que é que vocês vão fazendo com os meus ensinamentos, partilhem muito, ponham os vossos comentários, façam like, acionem as campainhas, tudo, vocês já sabem como é que isso funciona e, como sempre, façam o favor de ser felizes. Esperem pelo novo vídeo, pela terceira parte, que depois vamos fazer um rebordo a toda a volta para terminar o nosso trabalho. Até lá, tchau! 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 Tchau!